Uma mulher foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto hoje à tarde na Avenida Garibaldi. De acordo com a polícia, a advogada Ludmila Araújo Carneiro, de 27 anos, dirigia próxima ao cruzamento com a Avenida Vasco da Gama, quando foi abordada por um bandido. Assustada, ela deixou o carro morrer. O assaltante então disparou contra a cabeça da motorista e em seguida entrou no veículo com outros dois companheiros. Eles fugiram em direção à Avenida ACM. O carro da vítima foi examinado pela polícia e encaminhado para Transalvador para ser periciado. O caso está sendo investigado, mas ainda não há pistas dos criminosos. Ludmila foi encaminhada ainda consciente ao Hospital Geral do Estado.